Mãe, banheiro, por favor, gente. Mãe, 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 que 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 você caiu? Tá sentindo você, fala contigo, fala. Essa é a vocalista da Jala das Boazudas. Ai, mãe, deixa eu tirar uma selfie com ela. Que Deus, quando que arranca, tira selfie. Mentira, um banheiro, um banheiro urgente. Desculpa, eu não tinha te reconhecido que ainda não tinha visto a bunda, então não vou aí se conseguir. Mas assim, a banheira tá aqui, tem o lenço medicito. Não, no momento eu só preciso de um vaso. Grossa. Olha aqui, se precisar. Tem chapinha pra alisar o cabelo, que dá pra ver o cabelo na volta. Ai, mãe, não precisa ficar de papo enquanto as pessoas usam o banheiro. Daqui a pouco elas vão começar a fazer xixi aqui na sala. Eu vou é cobrar dessa mulher o dobro. Claro que não, mãe, ela é uma estrela do funk. A senhora não tem que cobrar nada dela. Porque é assim, normal no show business. Parar que essa manhã a gente não cobra pra artista. Mãe, é cortesia que chama. Ai! Tresão de ventre. Será? Ai, cadê a Brite? Foi ela, sumiu, uma mulher, apareceu. Cadê? Brite! O que é? Tô aqui! Por que que eu tava com as pernas doendo? Fui descansar. O que que aconteceu, moça? Fala. Eu fui pegar o sabonete. Caiu. Mas tá bem grandinha. Podia abaixar e pegar, né? O chão tava molhado. Eu escorreguei. Ai, eu acho que eu toci meu pé. Ai, meu Deus. Gente, eu acho que eu não vou conseguir rebolar assim. Calma aí. A gente vai... Ô, Maico, vai lá. Corre. Eu tenho uma geladeira frio. Ela... Ela faz gelo na porta. É, pega, por favor, o gelo pra ela. Tá em frocos. Vem de frocos. Você podia ter colocado um corrimão no banheiro, né? Ai, trabalhar com artista, começa a fazer exigência, tá vendo? Ah, desculpa, viu? Não liga. Minha mãe tá tão nervosa quanto você. Eu também tô um pouco... Mas eu tenho todo o meu direito, né? Eu sou consumidora. Tu não pagou ainda não, tá? Daqui a pouco vai querer falar que vai querer colocar processo. Ah, vou mesmo. Vou. Foi esse que foi pobre. Pobre por quê? Porque é esse que tem essa mania. Tudo é processo. Ai, gente, eu já vi que esse papo não tá bom, não. Eu vou vazar. Aqui não. Eu também tenho continência. Se eu der mole, finga na calcinha. Vazar sua, velho. Gente, tua mãe é muito sem noção disso. Não sou não. Não sou não, porque eu podia estar te deixando lá na fila do SUS. Eu tô te dando alto atendimento com gelo de fracos. Ô, Maico, dá assistência aí pra ela, que eu vou lá fora ver. Aproveita e olha bem pra esses colchão dela. Isso é assédio. É assédio. Não tá vendo que ele é gay? Necessário, né, dona Graça? Eu tô mentindo? Isso é uma mentira? Vai lá, vai, eu não gosto. Chega, chega, eu fico aí e tal. Eu sei que tu não gosta, deixa eu fico. Vai, vai. Vai lá resolver. Vai lá ver com a tua irmã o que tá acontecendo. Eu já tô com a minha variz e pipocando, já. Eu tô cheio de ódio. Eu tô cheio de ódio. Sara. Olha aqui, eu não estou bem. Às vezes a sorte bate a nossa porta do banheiro. O que foi, Bia? A Iris Ellen tá aqui em casa. Mentira. Tô falando. Mentira. A Iris Ellen foi usar o banheiro aqui de casa, escorregou, caiu, torceu o pé. Tá lá na sala agora. Talvez ela nem possa cantar hoje. Meu Deus do céu, eu preciso ver isso. Eu tô com a louca. Tô passando, ó. Gata. O que foi? Tá de estátua agora? Mãe, ela tá assim porque ela é muito fã da Iris. Palhaçada. É tudo igual. Artista igual a gente. Tava no banheiro igual a mim. Eu sou muito só fã. Você é maravilhosa. Você canta muito bem. Você é linda. Tira uma selfie comigo. Por favor, tira uma selfie, tá bom? Vem aqui, ó. Vai. Olha que legal. Faz uma carinha melhor, né? Tá estranha. Não tá vendo que ela tá cheia de dor, coitada? Cheia de dor, nada. Cheia de dor. Isso é palhaçada já. Artista é assim mesmo, né? Depois que fica famoso, fica ignorando fã. Acho que eu não vou conseguir cantar assim. Ah, não sei também. Se quiser fazer aquele rebolado que parece que o quadril tá querendo comer o útero, não vai? Então, se você quiser, eu posso até cantar no seu lugar. Tá doida, garota? Sarah, Sarah, eu não disse que a sorte tava batendo na sua porta? Mamãe. Mamãe. Só achar que a minha filha tá chamando. Mamãe, olha aqui, segura ela o maior tempo possível, por favor, mamãe. Será que isso é certo na lei de Deus? Claro que é certo na lei de Deus. Mãe, ela caiu aqui, foi Deus, mãe. Ai, eu preciso botar a cara no sol, mamãe. Tá, tá bom. O que é que tu não me pede sorrindo que eu não faço chorando, né? Mamãe, então você segura ela, tá? Porque eu vou lá e vou no baile. Vai, vai no baile, vai, vai no baile. Vai, vai brilhar. Vai, eu vou brilhar. Vai, vai, vai brilhar. Iris Ellen. O que foi? Tá brabo pra tu, né? É? Oh, coisa ruim, né? Acho melhor chamar uma ambulância, né? Pelo amor de Deus. E desde quando que a ambulância sobe a comunidade, amor? Não é bem assim não, tá, mãe? Cat, quer que tu não lembra não? Quando a dona Arudia morreu, a ambulância subiu pra pegar o corpo dela. É, Cat, acha que queria que o corpo fosse andando? Não exagera tanto assim, mãe. Exagero, exagero é falar que essa menina vai perder a perna. Não, não vai perder a perna, não. Não perde. Se você ficar aqui sentado e deixar minha filha cantar no teu lugar, a perna fica inteira. Oh, 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 que isso, bacia? Oh, a coitada da mesa não tem culpa. Dá graça ter se enroscado lá com a farofa de tatuí do funkeiro. Olha aqui, tu não fica me zoando, não, porque senão arrebento com essa tua bilhoteca aí. Não arrebenta agora não, que eu vou me esconder nela. Não, 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 nada disso. Se esconde ali, no banheiro ali do lado. Formou, formou, canário. Ah, meu Deus. Meu Deus, há quanto tempo você não lava esse banheiro? Ah, o saco, o que que ele fez? Ih, miliciano, que carinha é essa, miliciano? Olha, a última vez que eu vi ele assim, ele tava fugindo de um linchamento, ó, que iriam nele. Escorra a suora do show da jaula. E a Iris Hélida não apareceu. Eles tão pensando que eu contratei uma opção de falsa bunduda. Tudo bem, eu vou engolir. O meu orgulho, tá bom? Olha aqui, se você quiser eu posso te ajudar. Dou um jeito e canto no lugar dela. Só se for agora. Se eles ficarem furiosos, eles dizem você no meu lugar. Meu filho, eu não vou cantar falando que eu sou a Iris Hélida, entendeu? Eu vou fazer ela gravar um vídeo explicando que ela teve um probleminha, não vai poder, e eu vou cantar no lugar dela. Eu posso conseguir. Sabe, gente, você sabe onde é que tá a Iris Hélida? Não, não sei não. Ah, não sei não, porque tem muitos amigos que conhecem ela, entendeu? Sarajane, você tá me escondendo alguma coisa? Olha aqui, se eu estiver escondendo, vai adiantar alguma coisa? Você quer ajuda ou não quer? Aceito. Por pura falta de opção. Aí tá nada. Não vou bem. Dá licença, dá licença. Olha aqui, Iris. Pode ficar tranquilo, tá? Tudo vai dar certo, tá bom? Eu posso cantar no seu lugar. Eu tenho que ser humilde mesmo e reconhecer que eu não vou conseguir. É mesmo, nem sabe por quê? Nesse nosso meio tem que ter humildade, né? Humildade é tudo humildade, entendeu? Então você vai gravar um vídeo dizendo que você teve um probleminha, e aí eu vou cantar no seu lugar. Até porque, se você não fizer isso, o pessoal da comunidade aqui tá doido pra dar na sua cara, na cara de miliciano e na cara das suas amiguinhas. Não deu. Então tá, então pera aí. Eu quero ver se você sabe cantar bem. Eu sei. Então, eu quero ver que eu vou virar a cadeira pra você. Tá bom. Pode? Pode. Eu só quero ser. Caramba, já virou. Razei, razei. Eu virei porque tu canta mal pra... Ô, não. A gente precisou do banheiro, eu tô nervosa. Vai. Me deu vontade de fazer isso. Vai no banheiro. Ai, mãe, eu também tava precisando ir no banheiro. Carranca por uma casa e vai no banheiro? Olha, sinceramente, eu achei que você fez muito bem, porque hoje em dia ninguém canta, né? E às vezes Deus mostra que com escorregão a vida pode ser melhor do que ela tem é. Então acho que é assim, você pode doar fralda. Tá falando? Não, eu tava fazendo uma campanha de caridade, que fazer o bem faz bem. Ai, ai, ó. Então, vai gravar o vídeo? Tá, tudo bem. Eu topo. Se é pra te fazer feliz, eu topo, tá? Bora lá, bora lá, bora lá que eu quero ver a tua estrela brilhar. Ai, que linda. Paulo Coelho, né? Vem com a gente ajuda, vamos gravar lá dentro. Vai ali na nave. Mas o que é que você tanto rima? Por que tu tá engraçado? É um vídeo de uma música. Quer ouvir? Quero. Quer ouvir, canário? Aham. Solta o sol, DJ. Vamos lá. Pô, essa é a voz da graça. Claro, fui eu que gravei. Ela fica falando essas coisas pras pessoas que tão usando o banheiro lá de casa. Tá vendo? A graça agora só quer saber dessa tranqueira de funk. É funk, funk, funk inteiro. Não assim, não assim, mas ela não tá sabendo nada dessa história ainda, viu? Quem fez essa música foi o DJ do baile. Ele é meu amigo, porque a gente já... Enfim, não vou falar disso. Ele fez um mix e me disse que o pessoal já ficou até mais tranquilo depois de ouvir o rap da graça barraqueira. Enfim, mas ela já tem nome artista? Ah, amor, você não tá entendendo. Nós temos um fenômeno em casa. Tão querendo marcar show com ela e tudo. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu não quero fular a filha do banheiro, não. Eu tô apertado, mas é por outro motivo. Vem cá, vem cá. Pelo amor de Deus, não fala nada pra uma mocita. É que eu tava necessitado. O que tu tá fazendo aqui? Tu não tava pra ser linchado aí que os pessoal tava atrás de tu? Pela graça, então você tá sabendo. Eu tô correndo risco de vida. Não, quem tá correndo risco de vida sou eu que você deu na minha casa, sai. Pelo amor de Deus, dona Graça. Deixa eu ficar, dona Graça, deixa eu ficar. Tá, tá bom, tá bom. Oi, Deus, fala. Ah, tá. Ele falou pra você ficar, mas assim, quando eu tô dando uma caridade pra você, tem que ter uma retribuição de uma caridade. Você tá pagando quanto? Oh, graça. Graça, acho que eu te encontrei. Ah, para, 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 mocita. Para, toda hora tu quer alguma coisa. Eu não tô com cabeça. Eu tô caparizinho pipocando. Ah, mas eu fiz isso pra mostrar pra você que eu tenho muito mais pegada do que aquele teu funkeiro do passado. Sou muito mais eu, tá bom? Eu tô achando tua pegada bem mole ainda. Falta muito pro teu tatuí chegar no tatuí dele. Eu vou lá dentro do quarto pra fazer a contabilidade que eu ganhei no banheiro. Então eu vou também com você. Eu vou contabilizar contigo. Eu preciso avisar. Gente, 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 o que você tá fazendo aí? Gente, vocês não sabem que acabou de chegar na favela, na comunidade. Se for o Rabecão, diz que eu não tô. Senhoras e senhores, ladies e gentlemen, com vocês, MC Marcinho. Caramba. Eu não me lembro de ter contratado MC Marcinho, mas se ele quiser cantar, ele vai salvar minha vida. Bem que eu gostaria, mas hoje, infelizmente, não dá pra te... Pelo amor de Deus, Marcinho. Canta pra mim, canta, Marcinho. Claro, eu tô desesperado. Uma das minhas 147 filhas está desaparecida. 147? E qual que é o nome da sumidinha? Irenzel, vocalista da Jala das Buazudas. Agora você vê, tá lá dentro fazendo a contabilidade, né? Eu vi uma mulher cantando lá no baile funk, com rapazes igualzinho mesmo. Quando eu fui... Ai! Que isso, amor? Que isso, não é graça? Graça! Que isso, não é graça? Que isso, não é graça? Graça, fala comigo, graça. Se você morrer, me levar junto com você, cara. Para, para. Que a gente passe uma vida pegando o ônibus lotado, e na hora que eu morrer, tem que levar junto contigo? Aí, MC Marcinho. É você mesmo. Que isso, meu irmão. Você que é o culpado disso aqui, tá bom? Eu acho que eu tô reconhecendo essa mulher. É, eu sei que eu não sou estranha. Talvez só um pouco feinha, mas... Não existe mulher feia. O que existe é falta de imaginação. Foi essa a mesma frase que você me disse quando nos conhecemos em Ibite Pau. Chega, 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 cara. Chega não, tá? Você falou que ia fazer o vídeo, tá? Ah, mas você me persuadiu, sua vaca. Olha aqui. Tu quer xingar ela de vaca, tu xinga. Agora de persuadiu, não. Vaca é você, tá? Vaca é você. Pai. Pai? A filha dele tava sumida e a filha dele é quem? A Iris Ellen. Meu Deus, eu não consigo mais me conter esse segredo. Na mesma época que nos conhecemos, talvez a Iris Ellen é minha filha. Mãe? 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 Nós acabamos nos envolvendo naquela tarde de luar. E a gente tava em Ibite Pau, cara, quando você pegou a minha pororó. E nisso eu percebi que talvez a nossa filha seja Iris Ellen. Eu falei, não. Eu sou muito jovem. Para cuidar de uma criança, fique com o teu pai. Esse aqui que é teu esposo? É, sou eu mesmo. Sou eu. Eu sou o esposo dela. Por quê? Cuida bem dessa mulher, hein, cara. Porque ela merece. Mereço. Se liga, hein. Eu sou das minhas filhas, tá? Vai, vai ser. Tô ligado, tô ligado. Caramba. Então, então você é meu irmão? E eu te xinguei de vaca. Ah, tudo bem, de vez em quando eu sou a mesma, né? Elas já estão se dando bem, amor. Mãe, eu tô recebendo muitas mensagens. Tô querendo fazer um show com você. Para com isso. Gente, ele também é meu irmão? Sim. Ai, eu sempre quis ter um irmão gay. Não sou gay, não. Não te falaram? Na vista, para. Na vista. Eu acho que não contaram pra ele, mas ele está errado. Mãe, o que eu falo para os meus amigos? Eu não vou. Eu tô no meio de uma revelação que a minha filha Macavalona apareceu. Eu não vou pra show. Não vou pra show nenhum. Chegou a hora de lançar a nova dupla do funk. Sarah Aires. Mas eu não sei se eu consigo cantar desse jeito, assim. Irmã, abraça tua irmã. E anda-te, homem. Emocionada. Eu também. Graças a Deus! Vai. Graças a Deus! Vai com Deus. Graças a Deus! E aí